Sr. Presidente, congratulo-me com a evolução deste processo que permitiu fazer os ajustes possíveis com o objetivo de responder prontamente à realidade das pastagens mediterrânicas e aos desafios do emprego jovem na agricultura e das oscilações bruscas dos preços. No entanto, o pacote do leite com medidas agora alargadas a todos os setores não impediu a mais recente crise de preços no setor do leite, da qual muitos agricultores, aqueles que persistiram, estão ainda a recuperar. Medidas como a concertação pontual da oferta são difíceis de implementar por todos. Por exemplo, em zonas de montanha ou nas regiões ultraperiféricas, dadas as condicionantes geográficas, é difícil atingir um volume negocial relevante face aos outros elos da cadeia de valor. São positivas as alterações no âmbito dos seguros e instrumentos de estabilização de riscos. Mas não podemos pretender que estes se substituam a uma política pública forte na agricultura sob pena do abandono da produção e da sua concentração em apenas algumas zonas do território europeu. Obrigado. Thank you. And Mr. Yara for one minute. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Erstens, könnte man sagen, Agrarpolitiker können liefern. Wir hatten ein gemeinsames Ziel. Wir wollten bis Dezember fertig werden. Und wir haben es geschafft. Vielen Dank an die Berichterstatter Albert Dess, an die Jettos, an die Kommission und an den Rat, dass wir gemeinsam hier fertig geworden sind.